Nesse vídeo eu vou te explicar uma adaptação da música Alma Transparente de Chico Rei Paraná ao a solo de viola. E antes de tudo, veja como ficou a adaptação desse solo para a viola caipira. E além disso, no primeiro comentário eu deixei um link para que você possa estar baixando a cifra completa com a tablatura desse solo. É tudo grátis, é só passar lá e pegar. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, saiba que toda quinta-feira eu venho trazendo novos vídeos como esse. Então, se esse conteúdo te interessa, se é relevante para você, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Dessa forma você não vai perder nenhuma nova videoaula que virá aí pela frente. Já vá deixando seu like para fortalecer o trabalho, pegue sua viola e vamos para a aula. Aula Transparente de Chico Rei Paraná, aula solo de viola. Como a viola está na afinação desse cebolão é maior, meu tom da música também vai ser Mi Maior. Então, como eu adaptei para a viola caipira, eu vou usar alguns pares soltos para preencher que não tem no solo original do violão, só para deixar bem claro. Inclusive, eu já vou começar tocando o quinto par solto. Em seguida, lá embaixo, pode usar qualquer um deles, vou usar o 2 ou o 3. Vai ser no terceiro par e no primeiro. No terceiro par se toca o polegar e no primeiro par o indicador. Fazendo um arraste da casa 5 até a casa 7. Aí, em seguida, mantenha aqui o terceiro no primeiro par, volta para a casa 5, vai para a casa 1 e 2. Agora, nessa sequência aqui, essa nota aqui, a gente vai fazer no terceiro e no segundo par. Então, vai ser na terceira casa e na quarta casa. Lentinho até ali. Mais no tempo, né? Em seguida, eu vou tocar de novo o quinto par solto. Só que é quase no contratempo, né? Para fazer lá embaixo, só com o primeiro par. Casa 5 e 4. Depois, você vai pegar o primeiro e o segundo par, na casa 5 e na casa 7. Arrastando... Ah, na casa 5 ali, exatamente. Arrastando até a 7 e 9. Tá? Só esse trechinho aqui. Do começo até ali. E aí? Colocando mais um tempo. E aí? Colocando mais um tempo. Aí, eu vou tocar o quarto par solto aqui, para preencher nossa próxima parte do sol. Então, quarto par solto. E eu vou pegar o segundo par na casa 5, na casa 2 e solto. Do início até ali, aí você vai entendendo como é que está ficando tudo isso aí. Na sequência, eu vou tocar agora essa próxima parte. De novo, o quinto par solto. E já, imediatamente, eu toco na quinta casa, uma pestaninha aqui, mas eu estou tocando só no terceiro e quarto par. Na casa 5. Aí, os dois pares aqui, os mesmos, na casa 7. De novo, na 5. De novo, na 7. De novo, na 5. De novo, na 7. Aí, vem na 5, só que agora no terceiro e no segundo par. Toca uma vez. E faz um ligado para a casa 7. Só esse pedacinho aqui. E aí? Mais no tempo, só essa partezinha aqui. Vamos para frente. Mais um outro pedacinho. Vai começar daqui mesmo. Na casa 7, no terceiro e segundo par. Vai para o primeiro e segundo par, na casa 4 e 5. 2 e 4. 4 e 5, duas vezes. Desde esse pedacinho aqui da corda solta, mais devagar. Falta só a fase do final. Eu vou tocar de novo, do início até ali. Também da mesma forma que eu toquei antes. Não muito no tempo e nem muito lento. E a frase final. Quinto par na segunda casa. Quinto par solta. Aí agora, o quarto par na quarta casa. Quarto par na quinta casa. Terceiro par na terceira casa. E agora a gente vai pegar o terceiro e o segundo par. O terceiro par na terceira casa. E o segundo par na quarta casa. Vai tocar eles dois ao mesmo tempo. E fazer um ligado aqui para a casa 5. Veja que eu nem tirei os dois dedos aqui do lugar. Então só martelhei. Toquei e martelhei em cima da casa 5. No terceiro e no segundo par também. E depois toca nas mesmas casas que era na terceira e quarta casa que não é onde estava. Se ficar muito difícil para fazer esse final, pode fazer só no terceiro par. Só assim. Na tablatura você vai ver que está empoletado. Mas pode fazer. Da forma que eu toquei. Mais lento, né? Vou tocar o solo completo. Já meio que no tempo. Sem o acompanhamento. Primeiro para você ver como que essas cordas soltas, esses pares soltos, eles acabam preenchendo o solo. Primeiro para você ver como que as cordas soltas, eles acabam preenchendo o solo. Primeiro para você ver como que são soltas, eles acabaram preenchendo o solo. Portanto, as cordas soltas, eles tentam preenchendo o solo. E aí? Agora você pode fazer? E aí? Para eu tocar o solo completo no tempo e com a tablatura, deixa eu me apresentar aí Que eu acho que eu acabei me esquecendo Eu sou o professor Alex Estouco e a prosa aqui é sobre viola caipira E para você que curtiu a tablatura do solo dessa música rodando, você precisa conhecer esse ebook aqui Ele foi feito para você que gosta de modão sertanejo adaptado para viola caipira Mas também tem muita música raiz lá Dentro do ebook Roda de Viola, inclusive eu deixei um link aqui no primeiro comentário Para que você possa estar conhecendo um pouco mais do seu conteúdo Além de todo o material em PDF, todas as músicas e solos Você vai ter acesso a alguns links Quando você clicar nesses links, você vai ser direcionado até os vídeos Onde você vai poder ouvir e assistir a tablatura do solo rodando Assim como você assistiu o vídeo da tablatura do solo aqui nesse vídeo Além disso, você vai ter um link lá, você vai poder clicar nele Para que você assista um vídeo onde eu explico todos os ritmos das músicas usadas dentro do ebook Se você gostou, clica lá no primeiro comentário e saiba mais Para você que gosta de modão sertanejo adaptado para viola caipira Algum tempo atrás eu gravei um vídeo explicando sobre a música A Flor e o Beija-Flor Na verdade eu expliquei sobre o solo da música adaptado para viola Depois você volta aqui e clica nesse card, confira essa aula aí Que eu tenho certeza que você vai gostar muito E é isso, conseguiu aprender a tocar esse solo adaptado para viola caipira Da música Alma Transparente de Chico Rei Paraná? Se você quiser gravar um vídeo de você tocando essa música E iria marcar lá no Instagram, arrobaalexestocoviola Para mim ver como é que ficou, fique à vontade Aproveita e já me segue lá também E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e também nos seus grupos do WhatsApp Dessa forma essa videoaula também poderá estar chegando até outros violeiros Poderá estar ajudando outros violeiros que também gostam desse tipo de conteúdo Ficou com alguma dúvida, críticas, elogios ou sugestões Deixe aí nos comentários que eu estarei interagindo com você Um abraço, boas violas, valeu!